Olá pessoal! Nesse vídeo estarei visitando diversas lojas aqui de Juazeiro do Norte que vêm de artesanato tanto de barro como de madeira. Vou montar um roteiro turista para quem visita Juazeiro saber onde compra peças de artesanato para decoração e lembrancinhas aqui em Juazeiro do Norte. Então vai ser bem bacana pessoal! Então bora para o vídeo! E para iniciar pessoal vou aqui visitar essa lojinha que é o cantinho do artesanato tem muito material de barro, de madeira, que fica logo aqui no lado da avenida Carlos Cruz, pertinho da passarela. Eu vou adentrar aqui e mostrar aqui tudo para vocês, pessoal, dessa lojinha bacana aqui de Juazeiro do Norte. Olha só! Vou adentrar logo aqui para mostrar para vocês que aqui, olha, vende muitos artigos de barro, né? Muito bacana! E logo aqui pessoal, olha só que bacana assim, essa peça assim. é uma corrente de água, né? Olha só, eu vou tirando aqui e mostrando para vocês. E olha aqui também, tem muita variedade de peças de artesanato para decoração também, né? Olha só! Tem panela de barro, tipo essa daqui, que está de R$75,00. Olha só, bem grande. Tem essa daqui de R$90,00. Aquele barro pintado também, né? Muito bacana, pessoal! E aqui, mostrando para vocês essa grande variedade de peças. É! Esse daqui, pessoal, se ele está invernizado, é bem bacana! Muitas peças para decoração, como aquelas placas também, né? Que colocam na parede, com aquelas frases. Muita variedade de peças, muita variedade. Olha só aqui, vamos fazendo um giro, mostrando aqui para vocês. Essa grande variedade aqui. Tem esses filtros, né? Aqui, a parte de R$45,00 também. Tem esses maiores aqui, né? E tem essas peçazinhas, pessoal. Olha só que bacana, aquele relógio, né? Que você vira no quadro e fica desce na areiazinha. R$40,00, olha só. Que bacana, viu? Vamos girando, mostrando aqui para vocês, né? Essa grande variedade. A riqueza dos detalhes, pessoal. Tem um dinheirinhozinho, né? Tem aqui a Águas Santos também. São Francisco, Santo Antônio, né? Tem aquelas fases bem pequenas também, né? E para que o médico, né? Olha só. Muito bacana. Professorzinho aqui. Tchau, tchau. Mostrando aqui para vocês, né? Aí uma vez, se eu levar, eu gostei da bolsa e da queixeira. Essa grande variedade. E aqui tem outras peças de barro, olha só. Tem esse joguinho aqui de R$90,00, né? Tá aqui de R$30,00. Tá. Obrigada. Vamos girando para vocês aqui, mostrando. Tem um cantinho artesimado. Tem até essa capelinhazinha, pessoal, olha só. Tem um caque de madeira, né? Muitos trabalhos incríveis aqui. Tem também aqueles feitos em falha também. Muito bacana, pessoal. Incluindo aqui também o nosso roteiro, né? Vamos comprar artesanato. Aqui em Jazeiro e Nossa. E aqui também em cima. Diversos artigos para decoração também. Olha só aqui. A gente tirou. Vou mostrar primeiro esse local, né? Bacana. O Jazeiro. Vamos comprar artesanato. Aqui em Nossa Cidade. Estarei visitando aqui, pessoal, o Centro Cultural Mestre Inosa. Que é uma associação onde aqui diversas artesãs, né? Fabricam artesanato de madeira. Fica logo aqui na rua São Luís. Eu vou adentrar e mostrar essa opção bacana, né? Onde comprar artesanato de madeira aqui em Jazeiro do Norte. Já que adentrando, que aqui fica no centro da cidade, pessoal. Vamos visitando aqui para mostrar para vocês, né? Aqui como roteiro turístico para quem visita aqui em Nossa Cidade, né? Sabe onde comprar peças e artesanato aqui em Jazeiro do Norte. Aqui é uma associação onde diversos artesãs fabricam peças de madeira, né? Olha só. Através do tronco, eles fazem peças incríveis. E aqui, né? É comercializado. Esses artesanatos aqui para decoração, né? Feitos de madeira. Eu estarei visitando e mostrando para vocês. Aqui é a madeira bruta, né? Onde o pessoal pegam aqui a madeira para fabricar as peças incríveis aqui. Na associação Mestre e Nós. A gente vai fazer um giro. O pessoal mostrando aqui para vocês, né? A variedade de peças aqui. Feita, né? Por os artesãs locais. Aqui em Jazeiro do Norte. Aí tem diversas salinhas como essa aqui, olha só. Onde tem algumas amostrações de peças incríveis que eles fabricam, né? Tem peças pequenas, tem peças grandes. Todos os tamanhos. Tipo essa daqui, olha só o tamanho, né? Para colocar no jardim. Muita variedade, né? E aqui uns menores. Todos os tamanhos mesmo. E aqui é feito de madeira, pessoal. Um ninho assim de um pássaro, olha só. Muito bonito, né? Peças aqui de artesanato. Filho Mestre e Nós. Em Jazeiro do Norte. Aí aqui nesse corredor, né? Onde tem diversas salinhas aqui assim. Com demonstrações de algumas peças de artesanato, né? Tem quadros também aqui. Olha só. Com a história do grupo, né? Que trabalha aqui. Acesse ação Mestre e Nós. E diversos outros trabalhos incríveis. Como esse um presépio, né? Feito de madeira. Olha só. E aqui, olha. Diversos tamanhos. Peças de madeira, pessoal. Vamos girando, né? Mostrando aqui. Essa associação. Tem aqueles também de colocar na parede, né? Olha só. Feito de madeira também. Diversos modelos. E legal também que aqui. Eles fazem também trabalho por encomenda, né? Aqui. Na associação. Aqui é um lugar bem visitado. Aqui de janeiro, né? Onde faz peças incríveis. Aqui na cidade. Olha esse banquinho aqui que legal. Banco até grande, né? É, aqui onde tem diversas salas. Com diversos trabalhos aqui. Olha só. Interessas de detalhes, né? Essa casinha aqui é incrível. Olha que bonito. Então, né, pessoal? Visitando aqui os locais. Onde vem de artesanato. Aqui o joazê do norte. Tipo aquele quadro 3D, né, pessoal? Olha só. Tem a madeira. E tem aqui a peça feita em cima. Olha só que legal. Muita criatividade, viu? Pra fazer esse trabalho. Criatividade, juntando com talento, né? Dá nisso, olha só. Vários cenários. Aqui na roça. Aqui também, ó. Uma jarra de água. E o preço é esse, mais ou menos. Esse aqui tá de R$70,00. Esse aqui tá de R$60,00. Esse quadro 2.000. Tem diversos preços. Esse aqui com arara. Tá R$60,00. Esse aqui é de R$80,00. Tem vários preços, né? Uma do preseco também. Olha só. Aqui, pessoal. Na associação. Mestre Nosa. Em Juazeiro do Norte. E aqui, pessoal. Na prática. Ela só elaborando aqui os trabalhos de artesanato. Nada, papá. Fazendo aqui o coração, né? Aham. Você vê. Então, pega a madeira bruta, né? E faz um coração. Aqui, o real povo já faz outro coração daqui. Tá vendo, ó? Madeira bruta. A pessoa... O que madura é essa? Essa é a emburana de cambão. Emburana de cambão. Ela vem do Pernambuco, né? Da cidade do Salgueiro. Vem de lá. Nós trabalhos... Não só tem isso, não. Tem mais coisa também. Tem mais, ó. Aí, mais o padre Cissa aqui, ó. É uma imagem do padre Cissa, tá vendo? Tem aqui detalhado. Tá só feito, hein? É uma das... As imagens que as pessoas procuram, mas é a imagem do padre Cissa. Nós estamos em Juazeiro, né? As pessoas procuram, mas é a imagem do padre Cissa. E chega aqui, tem o padre Cissa. Aí vocês também fazem por encomenda, né? Você pode trazer uma imagem pra fazer assim. Vocês fazem também? Faz. Aí quando a pessoa chega aqui que não tem um trabalho que ele queira, encomenda a gente faz. Qualquer coisa a gente faz. Olha só. É, aqui nós... E aqui é porque você vê a pessoa produzindo, né? Às vezes a pessoa feita não, você vê produzindo. O bom é isso. É você vê como é que a pessoa é produzida. É, você vê a peça ainda, vê essa grande variedade, né? E vê aqui os artesões trabalhando na prática. É, tava aqui ao vivo, né? É muito bom isso aí, viu? Olha só. E aqui já uns trabalhos finalizados, né? Olha só. É, aqui é o padre Cissa. O mestre, né? Ela tá no jeito pra comercializar aqui, né? É, o pessoal chega aqui, ó. Quando chega aqui que vem um padre Cissa desse aqui, né? Sai muito satisfeito, né? Que é bem parecido e em conta, né? E dura bastante, né? Ah, que desculpa. Fiz de neto. Tem a imagem feita mesmo aqui também. O pessoal gosta bastante, ó. Olha só. Tem outros maiozinhos também aqui. Tem, tem outros maiozinhos. Tem outro em conselheiro também, né? Que é da garra de canudos, ó. Outro em conselheiro. É. De canudos. Esse maiozinho, né? É. É bem detalhoso. Tem até aqui bastante. Tá, pronto, é? Muito bacana. E olha só. Luiz de gonzaga. Tudo aqui. Os abomeiros. Bem legal aqui. É, sim. E no maiozinhos tem de tudo aqui, né? Tem de tudo. O que não tiver, a gente produz. Faz na hora. Faz na hora, é. Você sai quentinho. E aqui, pessoal, outro artesão fazendo uma peça incrível aqui. Olha só. Uma estruturazinha. Tem quanto, qual o tamanho assim, mais ou menos? Na média, eu digo, 1,30m. 1,30m, né? Aqui é diversas casinhas, né? Assim, ó. É. Olha só, pessoal, que bacana. Aqui, sete vestilosos. Tem grande variedade aqui. E aqui na prática, mostrando pra vocês. É que você compra a peça e vê na prática, né? Produzindo. É, sim. Aqui, esses detalhes. Que madeira é essa? Essa é a emburana de cambão. Emburana de cambão. É a madeira que vocês mais otimizam aqui, né? É. É, mais apropriada. Porque o cedro também trabalha com cedro. Só que é mais difícil de encontrar. É, aqui a emburana é o que é o mais apropriado, né? É mais apropriado. Pra escultura, é a madeira mais apropriada. Mais mole e também não bricha. Depois ela tá... Assim, ela não tem como dar defeito mais nenhum. Ah, entendi. É mais prático também, né? Dá um polimento melhor também. Olha só. Mostrando pra vocês, vocês estão aqui nesse local, né? Um dos artesanatos feitos de madeira. Aqui no Centro Cultural Mestre Novo. Visitamos aqui, pessoal, o Centro Cultural Mestre Novo, né? Outro local bacana pra comprar artesanato. E vamos seguindo aqui, né? Trazindo pra vocês. Montando aqui o roteiro turístico. Vamos comprar artesanato aqui em Juazeiro do Norte. Incluindo aqui o nosso roteiro de locais pra você comprar artesanato. Estou passando aqui na casa das Três Marias, pessoal. O local aqui, onde diversos artesanatos fazem trabalho também com madeira, né? E eu vou mostrar aqui pra vocês a variedade de peças. As peças incríveis que eles trabalham, né? Aqui, que fica bem fácil a localização. Fica no lado aqui da pista que vai direção ao horto, né? Aquela pista de asfaltada. Bem bacana. E perto também aqui da igreja, né? O caminho que tem no horto. E é bem fácil localizar aqui. Vou fazer um giro mostrando pra vocês aqui os trabalhos incríveis. Desses artesãs. E aqui, pessoal, na fachada, né? Olha só. Caso das Três Marias. Essa casinha aqui que tem uns trabalhos incríveis, né? Vou mostrar aqui pra vocês também. A grande variedade, né? De peças feitas de madeira. Aqui nessa localidade. Olha só. Peças incríveis, pessoal. E peças grandes, peças pequenas também. Olha só que engraçado essa daqui. A riqueza de detalhes, pessoal, aqui. Que eles trabalham. Que eles fabricam também, né? Olha só que legal. E aqui você encontra mais uma grande variedade, né? Tem uns abumbeiros aqui também. Pra decoração, pessoal. Muito bacana, viu? Aqui também essas peçazinhas aqui. Olha só. Caminhãozinho aqui. E vão girando aqui. Mostrando também pra vocês, né? Olha, tem uns quadros também feitos aqui, ó. Também pintados, né? Muito bonito aqui essas peças, né? Diversos tipos. E aqui em cima também. E aqui, pessoal, também eles fazem por encomenda, né? Também. Aqui. Alguns membros como mãos, ó. De madeira, né? Olha só. Tem esse carrozinho aqui também, pessoal. Veja só que bacana aqui. É uma carreta, né? Feita de madeira. E é bem grande, olha só. Essa parte de cima também. Com mais artesanato. E um legal também, pessoal. Aqui. Vou mostrar pra vocês. Aqui o Lampião e Maria Bonita. Olha só. Bem grande aqui a peça. Mais de um metro aqui de tamanho. Olha só. Lampião. E a Maria Bonita também. Muito grande. E aqui também o Luiz Gonzaga também, ó. Riqueza de detalhes, né? Se trabalhar aqui. Tudo na madeira. Incrível. E aqui também, né? Tem diversas outras peças. Aqui nessa parte. Tem um Padre Cícero na colina do Horto. Olha só que legal também. Muito bonito aqui. A riqueza de detalhes, né? Que tem aqui. E aqui, olha só também. Outras peças de agressão, né? São Jorge. Aqui também tem. São Jorge Guerreiro, né? Olha só aqui. Tem esse outro modelo aqui também. Do Padre Cícero na colina do Horto. Com esse cadeuzinho aqui, ó. Muito bonito aqui esse trabalho. E aqui já é uma peça feita, né? Ela pronta. Tem aqui preparada a riqueza de detalhes aqui. Incluindo também aqui nosso roteiro de locais. Só pra comprar artesanato aqui em nossa cidade. Que aqui é um celeiro muito forte de artesões, né? Muitos artesões aqui em nossa região. E aqui eu estou incluindo pra vocês, né? Também. Na casa das Três Marias. E essa peça aqui bem grande, olha só. São uns dois metros de altura aqui. Também com o saudadinho do Arari. Porque esse pássaro aqui só tem aqui em nossa região do Cadiri. Pássaro que está em extinção. E aqui eu vou no lado mostrar também aqui um empate. Os artesões trabalhando aqui. Esculpindo os artesanatos de madeira. E aqui, pessoal. Pessoal já trabalhando e esculpindo aqui as peças de artesanato. Olha só. Aqui é o início, né? Modelando. Olha só. E aqui já tem outros também. Olha só. Os artesões aqui trabalhando. Qual é a madeira que vocês usam? Urana. Emburana, né? Tem essa peça de emburana também. E vamos girando, mostrando para vocês também aqui. Os detalhes, né? Os artesões. Esculpindo aqui as peças de madeira. Aqui é o Luiz Gonzaga, né? Olha só, pessoal. Que bacana, né? Mesmo os detalhes. Isso é um trabalho bem minucioso, né? É. Olha só aqui. Esculpindo aqui o Luiz Gonzaga. E essa peça aqui é um pouco maior, né? Também. Tem foto legal. É uma Conceição gordinha, estilizada. Olha. É a Conceição, né? A senhora da Conceição. Os anjinhos. Olha só aqui. Um trabalho desse é mais ou menos quanto tempo, assim, da Conceição? Uma imagem dessa eu passo na faixa de um mês, não tem? Um mês, né? Trabalhando só nela, né? Olha só, pessoal. Também ficou muito incrível a peça. Também a madeira é higurana. Essa aqui é higurana, cambão. Higurana, pessoal. A madeira que só tem no Nordeste, não tem? Só tem no Nordeste a madeira, né? É. Olha só. É a madeira mais mole que existe no mundo. Eu não faço isso na hora de esculpir, né? Isso. Olha só, pessoal. Um detalhe também mostrando pra vocês aqui na Casa das Três Marias, onde tem aqui trabalhos incríveis. Feito também na madeira, pessoal. E agora estarei visitando a Cearte, que é um local que inclui o trabalho de diversos artesões da nossa região. Não só artesões aqui de Juazeiro, do Crato, mas artesões de todo o nosso Cariri, pessoal. Então, eu vou visitar aqui o local, né? Que fica aqui no centro de Apói aos Romeiros. É bem fácil de achar. Chegou aqui na parte de trás do centro de Apói aos Romeiros, né? Olha só. Você encontra aqui nessa última entrada aqui, onde tem essa pintura na parede, olha só. É só adentrar aqui. E bem aqui do lado já é a Cearte, onde eu vou mostrar agora pra vocês. E já aqui, pessoal, em frente a Cearte, essa galeria, onde tem diversos trabalhos, né? Feito por artesões locais aqui da nossa região do Cariri, né? Logo aqui na entrada, onde a gente mostrou pra vocês, você vai entrar e ficar aqui de frente. Aqui tem uma associação criada pelo governo do estado do Ceará, onde tem diversas peças, né? A gente vai adentrar e mostrar aqui pra vocês outro local bacana, né? Aqui tem aqui a nossa cidade pra comprar peças de artesanato. E logo aqui na entrada a gente vê essa grande variedade de peças, né? Feito por diversos artesões aqui da nossa região do Cariri. A gente vai fazer também um giro aqui mostrando pra vocês, né? Esse local aqui onde tem grande variedade de peças. Feito por artesões. E começando daqui, olha só. Peças incríveis, pessoal. E o legal também é que já tem a etiqueta com o valor também. Você que visita aqui a localidade, olha só. Aí as peças já tem algumas informações aqui do trabalho com o valor também. E aqui a gente vai girando, né? Tem peças feitas de madeira. Aqui de grande variedade. Tem bolsas também, olha só. Peças de couro, de barro também. Tem muita variedade, gente. A gente vai girar aqui mostrando pra vocês. Então pra quem procura, né? Peças aqui de artesanato, pra decoração. Encontra aqui uma grande variedade. Aqui já é a parte, né? Onde tem muitos artigos feitos de barro, olha só. Aqui a boleira, né? Olha só. Muito bacana, pessoal. Nessa outra parte aqui a gente encontra mais peças. Peças aqui feitas de palha também. Dessa grande variedade. Olha só. Tem até sandálios de couro também. E aqui, né? Algumas peças de madeira. Aqui que reúne, pessoal, diversos trabalhos, né? De artesões. Aqui da região do Cariri. Aqui o caminhão pau-de-arara, né? Que é bem tradicional. Os romeiros vêm aqui pra Juazeiro do Norte. Com o caminhão de pau-de-arara. Tem um cenário sertanejo, né? Olha só. Muitos artigos pra decoração. E aqui você girando, você encontra diversas outras peças também. Tem redes também, olha só. Aqui na Cearte, pessoal. Olha só a grande variedade de peças, né? Que tem aqui. Muito bacana, viu? As luminárias. E as luminárias também, né? Olha só. Muito bacana mesmo. Muitos artigos pra decoração. Muitas peças. Aqui o local tá aberto toda semana? Sim. E segunda a sábado. Segunda a sábado. Segunda a sexta, de oito da manhã às cinco da tarde. E no sábado, de nove a meio-dia. Nove a meio-dia no sábado, né? Trabalhos incríveis aqui, né? Pra quem visita o Juazeiro, né? Aqui um local bacana pra visitar na Cearte. E olha só, pessoal, aqui também. Esses trabalhos incríveis aqui. Muito bacana, né? Muita variedade de peças, né? Aqui, mostrando pra vocês. Também na Cearte. Eu tô deixando também aqui, pessoal, na descrição do vídeo, né? O endereço certinho também pra chegar até aqui. Outro local bacana pra visitar também aqui em nossa cidade. De Juazeiro do Norte. E logo aqui, pessoal, do lado da Cearte também tem aqui, né? A Lira Nordestina. Um local onde vem diversos trabalhos feitos por artesãs também. Uma tradicional xilogravura. E tô aqui com o rapaz responsável aqui com esse trabalho incrível. Bom dia! Bom dia! Tudo bom? Tudo bem? Esse trabalho incrível, né? A xilogravura, né? Que vocês fabricam mais aqui. Meu nome é José Lourenço, né? Xilógrafo daqui de Juazeiro. Aqui é um espaço que pertence à Uca, né? A Lira Nordestina. Onde tem trabalho de vários artistas, vários gravadores, vários xilógrafos daqui do Cariri, né? É... Especificamente de Juazeiro. E alguns cordéis, de alguns cordelistas, né? Tem uma produção, acho que em obra de uns 10 artistas aqui. Que é um universo de artesã, né? São diversos artesões que produz e trazem os produtos pra comercializar aqui dentro da Lira, né? E a parte de dentro é a parte histórica, tem as marcas que vieram pra cá em 1930, em 1950, né? Isso é uma tipografia que existe desde 1932, onde o cordel mais se destacou na história do cordel, principalmente o cordel manual. Foi em 1932, né? O auge do cordel, né? Não, em 1932 foi a fundação, né? Então, desde 1932 que existe essa tipografia. Entendi. E com a vinda do José Bernardo da Silva, que veio morar aqui em 1926, em 1932, mudou a tipografia. Em 1950, comprou os direitos de impressão e as máquinas de João Martim de Ataíde, lá de Recife. Então, desde 1950 que aqui é a maior produção de cordel. Aqui nessa localidade, muito bacana, né? Vamos lá ver essas máquinas, André. Já aqui, pessoal, essa máquina aqui. Qual é o ano dela? Essa é uma máquina que veio em 1950 pra cá, né? Ela já era usada. A gente não tem precisão de dizer qual é o ano, né? Sei que dentro de 1950 que ela tá aqui no Cariri. Essa aqui é de corte, né? Ela é uma guilhotina que a gente usa pra imprimir xilogravura, né? Imprime gravura, né? Ela usa a prensa pra imprimir gravura. Essa é uma das máquinas antigas. Essa é mais recente. É uma máquina que veio em 1980. Que funciona até hoje, né? Ela serve pra... É uma impressora de cordel. Ah, entendi. Que a gente usa também pra fazer caixinha, pra fazer... Aqui as máquinas, elas ainda são... Tem algumas que a gente ainda é utilizada. A gente ainda utiliza, né? Aham. Essa aqui é bem grande, né? Essa é a principal máquina que a gente tem. Tem até umas obras aqui dos alunos. Vocês dão aula também, né? Os alunos do Centro de Artes, né? Eles vêm pra cá e tem aula de gravura aqui, né? Um espaço da universidade que tem também... É aberto também ao público, né? Então, essa é a principal máquina que a gente tem da história do cordão no Brasil. Que ela é quem imprimia as obras de Leandro, de João Martim de Ataíde e de tantos outros poetas lá da Paraíba, do Pernambuco. E ela terminou em 1950, veio aqui pra ajudar na produção do cordão. Então, tinha revendedor de cordão em quase todo o país. Saindo daqui, né? Saindo daqui. Incrível, né? Olha só, essa marca aqui, bem grande. Uma marca importante aqui também da história do cordão, né? Olha só que bacana. Aqui na linha, vira nordestino, né? É que em breve vai... Essas peças, elas vão fazer parte do museu, né? Que a gente tá aguardando aqui. Então, tá montando uma estrutura do museu, né? É, na verdade, elas já são peças de museu, né? Tá faltando só... Tá numa localidade e com cuidado mesmo de museu, né? Que elas estão aqui jogadas aqui, mas elas são peças de museu. Peças raras que não existem mais. São máquinas... Peças históricas, né? É, históricas. E aqui mostrando também pra vocês, pessoal, a parte da fabricação. Aqui. Da lira nordestina. E a gente mostrou também, né, pessoal? Aqui as máquinas históricas faz parte aqui também da lira nordestina. Onde, antigamente, né? Trabalhavam produzindo com escalo, né? A parte de cordel. E aqui eles estão focando mais na parte de xilogravura, né? Aqui é outro local pra visitar, né? Comprar artesanato aqui em nossa cidade. E aqui alguns trabalhos de xilogravura, né, pessoal? Aqui feito na cerâmica. Onde eles fazem também na madeira. São peças incríveis. Também pra decoração. Tem quadros bem grandes, né? Olha só. Diversos tamanhos. Como Padre Cícero. Luiz Gonzaga, né? Diversas personalidades do nosso nordeste. Também de Agon Santos, né? Como Santa Luzia. E também Patativa do Açaré. Luiz Gonzaga, novamente. Antônio Conselheiro, né? Aqui na lira nordestina. Outro local incrível pra visitar. Onde tem diversas peças, né? Feito por artesãos na nossa região. E aqui os cordéis, pessoal. Antigamente, né? Era bem forte a cultura da literatura. Diminuiu um pouco. Mas mantém viva ainda, né? Essa cultura de nossa terra. Que é o cordel. E aqui também tem diversas outras peças, né? Olha só. Tiro a grafura. Um pouco menores também. Aqui já feito na madeira. Olha só. E aqui, né, pessoal. Estão visitando. Outro local bacana, né? Pra visitar e comprar artesanato. Aqui. Em Juazeiro do Donor. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo. Mostrei pra vocês, né? Diversas localidades. Você encontra peças de artesanato. Artesanato de madeira. De barro. E de variedades aqui em nossa cidade, né? Aqui que é uma riqueza cultural muito forte. De artesanato. Tem diversos artesãs locais aqui em nossa cidade, né? Que vale muito a pena conhecer os trabalhos. E comprar também como lembrancinha. Então é isso, pessoal. Se você gostou. Deixa aquele like. Se inscreve no nosso canal. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. Um abraço a todos.